Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Cruz Sagrada seja a nossa luz. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Que estes nossos encontros sejam uma bênção para todos nós. Eu sou irmã Escolástica, monja beneditina da Abadia de Santa Maria, na cidade de São Paulo. Hoje estamos com o Josivaldo. Ele diz, Tenho amigos que admiro muito, mas que tenho outra fé. Como dialogar com eles sobre Deus? Vou citar para você uma frase de Tagore, é um escritor nascido na Índia. Eu disse ao persegueiro, fala-me de Deus. E o persegueiro floriu. Assim, Edson, você nem sempre vai conseguir falar de Deus para seus amigos. Mas serão suas atitudes de amizade verdadeira que irão mostrar aos seus amigos o Deus em que você acredita. Como diz o nosso povo, as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. A melhor maneira de falar de Deus para seus amigos, que tem outra fé, é você ser um amigo leal. E aí Legenda Adriana Zanotto